Fala amigos, começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Vou trazer para vocês previsões quentíssimas da nossa querida vidente Lene Sensitiva. Eu vou deixar o canal dela, o contato dela vai aparecer aí no vídeo, né? Eu sempre deixo na descrição, peço que vocês assistam até o final e prestem muita atenção nas coisas que ela revelou. São previsões impactantes e que vai deixar você ir com a pulga atrás da orelha, tá? Então assiste até o final que é importante e roda o vídeo. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo certinho? Jéssica, bom dia. Jade, bom dia. Mariana, bom dia. Cleia Souza, bom dia. Tatiana, bom dia. Ednei, bom dia. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Tiveram uma boa segunda-feira? Estão tendo uma boa terça-feira? Trindade e Jardinagem, bom dia. Bom dia. É, minha filha, tá almoço 11 horas, né, Alice? Eu moro dessa fazendo almoço, mulher. Bom dia, Lenny. Bom dia, Lenny. Sonhei com você. Conte-me aí qual foi o sonho. Vamos dar início à nossa live? Chama nossos amigos para nos conduzir, nos guiar. Pode ser? Vamos lá? Que todos os dias sejam incríveis. Sempre. Sempre. Vamos lá? Que os nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos pais e fundadores, nossos professores, Federação Galáctica, Mãe Comunhão, Senhor Joaquim, Senhor Gregório, En, Sfat, Ascate, Miúria Semiase, Akenato, Tutankamo, Edgar Cayce e Senhor José possam nos guiar e nos conduzir a partir de agora. Que sejam eles na total condução da nossa live, tá bom? E a partir de agora, seu nome e sua data de nascimento e uma pergunta só, tá? Cada dia que entra aqui, aprenda um pouco mais. Obrigada. Eu que sou grata. Eu que sou grata. Pode mandar aqui seu nome, sua data de nascimento e uma pergunta só, tá? Eu sonhei com uma casa pegando fogo. Será? Se é um sinal pra mim não trocar de casa, 25 do 12, 98. Nada a ver uma coisa com a outra. O fogo nem sempre significa destruição. Pois é do fogo que a gente cozinha alimentação. Oito do 4, 76. Campo financeiro é bem denso. Tem um pouco de melhora, mas tem densidade. Por isso que não flui na forma que você almeja. Bom dia, Gisele e Ana Clara. Beijo no coração de vocês. Oi, Nelly. O que você quer? Tá bom. Vai lá. Deixa a mamãe fazer a live. Mulher, sai na lá. Sai, Nelly. Chega. Nunu. Nalim. Pode parar. Sossega aí, mulher. Sossega aí, mulher. Vou conseguir minha casa. 2 do 4, 90. 2025 a 2026. 2 do 11 de 58. Saúde. Ficará tudo bem. 9 do 10 de 51. Dengue forte. Vai ficar bem. Vai passar. Vai. 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 4 do 8 de 86. Em breve, sim. Você está no mercado de trabalho novamente. Sirlene.reis, bom dia, mulher sumida. Vem. 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 20 de 4 de 61, haverá mudanças ainda esse ano de forma positiva no campo financeiro. 6 de 12 de 80, novo currículo enviado. Vai dar certo? Sim. N, minha filha está com infecção no intestino e febre. 9 de 4 de 2012, vômito. Vai passar, ela vai ficar bem. Nubis, para. 20 de 4 de 54, saúde, ficará tudo bem. 20 de 4 de 54, saúde, ficará tudo bem. 1 de 2 de 61, você vai ter um companheiro, sim. E não demora, não. 16 de 10 de 82, vou conseguir juntar dinheiro? Nunca consigo. Sempre que vem, ele vai embora. Crença limitante na sua cabeça e você aplicou com força. Você já junta o dinheiro ali e já joga na crença limitante. Vai acontecer algo, vai acontecer algo. Aí acontece que o seu dinheiro tem que ser aplicado no problema que você jogou na sua crença limitante. É bom você trabalhar a sua mente nisso, viu? Não, sua vida vai ser inteiramente assim. Sei que existe pessoas em condições piores, mas só queria uma palavra de conforto. O primeiro passo para as mudanças na sua vida é mudar a si mesma, tentar se tornar alguém melhor e mudar as suas companhias. É o essencial para começar uma nova jornada de vida. Voltei à minha casa própria, 10 de 6 de 88, 2025. 16 de 1 de 82, vou ser feliz no amor? Enquanto você não aprender a ser feliz com você mesmo, tudo que vim não te trará felicidade. Tua felicidade é só enquanto conquista a pessoa, depois perde a graça para você. Porque você ainda não aprendeu a ser feliz com você mesmo. Tem muita gente que é assim, sabia? Se empolga, se empolga no relacionamento. Quanto mais a pessoa é difícil, mais a pessoa fica empolgada. Aí quando ela conquista a pessoa e ela não é feliz com ela mesma, a pessoa perde a graça. Aí ela vai em busca de uma outra aventura. Sabia disso, né? Tchau. 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 O quê? O quê? O que eu preciso fazer para minha irmã parar de mar? Ah, eu não entendi, não. Lene, comprei a frequência financeira e quando ouvi foi muito diferente e forte. Obrigada, os binorais e frequências são meus tesouros. Faço bom uso e parabéns pela sua linda caminhada. Lene, qual o seu entendimento sobre a reencarnação? Olha, para falar da reencarnação tem que ter um tempo mesmo para explicar bem aprofundado. Muita coisa é fantasiosa, isso eu posso dizer. Muita coisa sobre a reencarnação carrega-se de uma fantasia que eu vou te contar. Mas um dia, quem sabe, a gente faz uma live e explica, porque tem que ver como é que explica, porque tudo é ofensivo hoje em dia, o que você vai falar. A pessoa ali que tem aquela crença limitante, que é fanático naquilo que acredita e não aceita. Entendeu? Então, assim, tem que ter um certo cuidado para falar sobre isso. É, mas a lista está esperta, né, mulher? Já te respondi várias vezes, tu já está aqui com mais perguntas. Paga uma consulta, minha irmã. Acho engraçado que as pessoas, elas querem mudança, mas elas não buscam, né, a forma de mudar. Elas falam assim, ah, vai ter mudança na minha vida? Vai. Aí, deixa eu me sentar no sofá. Ah, não, hoje ainda não mudou, não. Aí, ah, também não mudou, não. Como é que você quer mudança se você tem sempre as mesmas atitudes? É como trocar uma pessoa que não te faz bem por outra pessoa que também não te faz bem. Então, como é que vai ter mudança nisso? 3 do 5 de 84. Tem emprego chegando sim. Não entendi. 12 do 9 de 73. Tem dias que dói muito a traição. Teu marido te traiu, é isso? Lene, você vê a aurora boreal em todo o mundo por causa do buraco no sol? As pessoas estão brincando. As pessoas estão brincando, estão achando as poderosas. Somos donos do planeta. Enquanto isso, o mundo está aí, ó. As coisas estão acontecendo, as mudanças estão acontecendo. Olha as horas como estão lentas, uma hora acelerada. O anoitecer está lento, uma hora está acelerado. O amanhecer está lento, uma hora está acelerado. E as pessoas estão brincando. Aí quando vem a enxurrada, né? Eu ouvi isso de uma amiga minha, que estava num grupo, que hoje não existe mais grupo, que eu não fico mais em grupo nenhum, Deus me livre. Ela disse assim, o ser humano só fecha a porta quando é roubado. Eu acho que deu dormência nesse lado da cabeça quando eu falo essa frase. O ser humano tem essa mania. Ele só aprende a fechar a porta quando ele é roubado. E a gente é dessa forma. Só vai aprender a respeitar o planeta quando a grande catástrofe acontecer. Porque ainda não aconteceu. E o eixo da Terra está bem diferente. É só observar. É porque as pessoas têm 24 horas para ficar olhando o telefone, mas não têm um minuto, dois minutos para ficar observando o céu. Eu sou uma pessoa que quando dá 6 horas da tarde, eu estou lá no meu quintal, debaixo do meu pé de limão, que eu amo demais meu pé de limão. E eu fico esperando até sair a primeira estrela. Eu sou apaixonada. As estrelas, elas conversam com a gente. Então eu fico olhando as estrelas, olhando, e medito ali. Antes de dormir, volto lá novamente. Tanto que eu vejo tanto de nave dos amigos das estrelas passando. Passa inúmeras. Ontem eu vi uma coisa mais linda. Hoje de madrugada, outra mais linda. Então, antes de dormir, eu converso com as estrelas. Eu converso com os meus mentores. Quando eu acordo, que eu acordo 3, 4 ou 5 da manhã, eu estou acordada. Eu desço lá embaixo, medito e converso com eles. O ser humano está brincando. Está brincando. Quantas vezes nós não assistimos inúmeras tragédias das pessoas lá fora, dos outros países. Alagamentos, morte, tsunami, furacão, vulcões. A gente viu tudo isso. Lá fora. Chegou aqui. E o pulmão do planeta está aqui, no Brasil. A Amazônia. Estão destruindo a Amazônia. A Amazônia é o segredo para estabilizar o planeta. Mas querem? Não. Eu quero ver esses ganancioso. Que estão destruindo a Amazônia. Eu quero ver se teu dinheiro vai te salvar. Não vai. E eu não sei que tanta ganância é essa. Para onde você quer levar esse dinheiro, meu amigo? Ah, não. Eu quero deixar para o meu filho. Para o meu filho ter uma boa vida. Para pisar nos outros e nunca trabalhar na vida. É isso, é? Só pode. Eu não entendo. O caixão não tem gavete. Você não vai levar para o outro plano. Você não vai levar. Então, é desmatamento. É tanta ambição. É tudo, tudo, tudo é ambição. Indústria, farmácia. Tudo, 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 tudo. Sabe? Eu queria entender para onde esse povo do alto escalão acha que vai levar esse dinheiro. Se nem ele vai conseguir usufruir esse dinheiro todo. E nem a geração dele. Porque ele está destruindo o planeta. Como é que ele acha que vai garantir a sobrevivência do filho, do neto, do bisneto, do tataraneto, do bababá, bababá, por aí. Você não vai porque você está destruindo o planeta, meu bem. Planeta que tinha que ser uma comunhão. Todo mundo trabalhando em prol de todo mundo e vivendo. Entendeu? E todo mundo bem. Mas não. É a ganância. É o status. Maldito status de postar. Ai, a minha Ferrari é melhor do que a sua. Minha moto é de ouro. Eu como carne e tem ouro dentro. E aí? Meu, é vazio isso. É muito vazio. Muito vazio. Então, assim, o planeta e a natureza vai provar que teu dinheiro não vai te salvar. Não vai. E se não mudar, se não respeitar o planeta e a Amazônia, a maior catástrofe vai acontecer. A Antártida tem gelo derretendo. O aquecimento global não é uma brincadeira. Os desenhos e os filmes contam muita coisa. Vê o Cid da Era do Gelo? Quem já assistiu? É tão legal, é tão legal. Eu vou morrer. Eu sou apaixonada no Cid da Era do Gelo. Eu sou mamãe. Eu acho lindo. Vocês viram? Tem a parte, tem uma Era do Gelo que ele fala do aquecimento global e as pessoas levam tudo na brincadeira. Ah, onde que a Antártica vai derreter? Vai. E lá é cheio de vírus. Tem muito vírus congelado. E que tá descongelando. Tem muito vírus que já tá aí, ó, nos países. Só que tá tudo, ó, no silêncio. Só que chega um momento que o silêncio não perdura. Vai ser quebrado o silêncio e as TVs vão anunciar. Uma grande pandemia. E a culpa é nossa. A culpa é nossa que não tem responsabilidade e não respeita um planeta que nem é nosso, é emprestado. Então, vamos ver se esses bilionários das indústrias vão sobreviver. Acha que o dinheiro vai te prender numa casa lá embaixo, no fundo? Não. Não vai. Não vai. De jeito nenhum. Esses que ganham dinheiro pra pisar nos outros, teu dinheiro também não vai te salvar, não, bem. Vai não. Mas se a gente der as mãos e cuidar do planeta e um cuidar do outro, a gente sobrevive. A humanidade, ela tá caminhando ao seu próprio fim. Precisa ser mudado. Pode ser mudado. Energia muda. Imagine todo mundo emanando energia de cura, de amor pro planeta e mudando suas posturas. Vocês, vocês humanos, vocês têm coragem de ir pra rua, fazer arruaça, bagunça por político. Por político que abre uma garrafa de champanhe e não tá nem aí pra tua cara. Que passa por você pós-política e finge que tu não é ninguém. Porque tu não é ninguém. Nem no tempo da política tu é alguém. Só tão te usando. Mas você é incapaz de ir pra rua brigar pelo teu planeta. Pedirem pra deixar a Amazônia em paz. Você é incapaz de plantar uma árvore. Tu não planta nem no quintal da tua casa. Quem dirá num canto. Então, assim, o caminho que a gente tá tomando é rumo à nossa própria extinção. Pode, olha, tá tudo mudando. Tudo mudando. Tudo tá mudando. O eixo da Terra tá bem diferente. Bem diferente. Haverá cidades que vão desaparecer por completo. Se a gente não mudar a nossa condução nesse planeta. Tanto no Brasil como fora do Brasil. Cidades gigantescas, como Nova York, podem desaparecer se não mudarem a postura. A Amazônia tem que mudar a postura. Eu tô explicando numa forma de aviso porque eu venho recebendo entendeu? Essas visões e essas mensagens. E perguntei, mas por que pra mim? Passa a mensagem. E eu tento passar. Então, assim, ou a gente muda de postura ou a gente caminha a nossa própria extinção. Não tem um humano nessa Terra aqui que seja maior do que a força do Universo ou da natureza. Pode ser o homem mais rico do planeta. Mas ele não é maior que o Universo e a Mãe Natureza. Ele pode construir um muro de 10 milhões de metros. A água é quem manda. O fogo é quem manda. Não somos nós. Não somos nós. Então, a tua ganância não salvará a tua vida e nem os teus pra usufruir do que tu tanto vem juntando nessas indústrias que adoece pra vender a cura. E eu queria entender. Eu não sei se é porque eu venho buscando tanto a minha evolução mas tanto que eu não consigo machucar os outros e me sentir bem. e eu fico pensando quantas pessoas morrem de câncer quantas mães enterram seus filhos de 3 anos suas filhas de 10, 15 sabe pessoas que tem a cura do câncer eu não tenho dúvida disso a gente tem tecnologia o suficiente pra isso a gente evoluiu demais pra não ter mas dá dinheiro a quimioterapia dá dinheiro eu queria entender como que a pessoa se diverte uma pessoa que tem sabe que é da indústria que vende os tratamentos como é que eles conseguem dormir será que não pensa em quantas mães e pais irmãos primos avós enterraram os seus como pode ou a gente é muito humano eu aprendi isso numa visão que o Edgar Cayce me disse ou a gente é muito humano ou a gente é muito ruim quando você é humano demais os seus olhos já não são mais o mesmo você não corresponde a maldade que é feita em você você volta pra trás você conta inúmeras vezes pra poder reagir e se reagir porque mesmo que aquele que te causou dor e uma dor profunda você não quer causar na pessoa eu nunca esqueci isso e afluiu muito forte isso no meu coração e quando ele disse quando você não é humano a lágrima que escorre do olho dos outros não causa efeito algum não causa efeito algum é inútil tentar comover uma pessoa que não é humana humana que não é humana de coração que não é humana de ter uma alma pessoa assim não tem coração e não tem alma ela é vazia 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 e o que mais lhe deixa feliz é causar dor no outro e tem muita gente aqui que não tem remorso que não sente nada 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 o importante para essa pessoa é te ver sofrer te ver mal quando uma pessoa dessa cruzar o teu caminho observe os sinais elas sempre dão sinais do quanto elas vão ser terríveis na tua vida e não deixa a carência do amor que você vê não deixa a carência da amizade que você se sente só te colocar no percurso de uma pessoa assim porque você não tem noção do quanto uma pessoa dessa pode danificar o teu corpo físico mental e espiritual aprenda isso aprenda isso ao menor o maior sinal de que a pessoa não sente remorso que a pessoa não tem humanidade dentro dela vá embora a Lene mas tem meu sangue tá vá embora a Lene mas é meu parente vá embora a Lene mas é minha melhor amiga mudou da noite vá embora você não entendeu a palavra vá embora esse é o caminho entendeu é o vá embora e não explique simplesmente vá embora entende eu espero que vocês tenham aprendido com isso né porque as pessoas elas não buscam aprendizado elas buscam saber se o fulano né ficou mais rico se não tá muito rico se deixou se traiu se ficou se não foi entendeu esses esses desavisados serão os que vão ser pegos de surpresa porque não vão entender a nova era tá chegando uma terra sobre a terra a mudança planetária vai fazer uma grande limpa nesse planeta e eu espero que não demore porque o nosso tempo tá assim ó bem curto e cada dia a gente vem curtando mais ainda mais ainda mais ainda mais ainda tanta gente aí que poderia levar sabe conhecimento a milhões e milhões de pessoas mas não tem interesse porque o interesse é só isso aqui ó só isso aqui não interessa se a pessoa que me segue vai ficar bem ou não me interessa ela adquirir o meu produto entende infelizmente as pessoas que estão lá em cima no alto escalão que tem fama que tem tudo que tem status elas não tem interesse que vocês se curem que vocês avancem que vocês tenham evolução e conhecimento porque vocês vão perder o interesse vão olhar como eu fui tão idiota de ser assim porque é a pessoa perde o sentido e você busca começa a buscar para querer saber do conhecimento para abrir tua mente e sair dessa vida vazia que tu só completa se tu tiver dinheiro que tu só completa se tu tiver uma mulher do teu lado que tu só completa se tu tiver um homem do teu lado que tu completa só se tu tiver uma casa própria um carro e por aí vai chega você chega nesse status todinho e depois lhe vem um vazio tão grande que tu não sabe explicar porque que você é tão vazio de mente de alma e de coração você vai ver que tudo isso é material e que a tua energia não é isso que a tua energia é muito muito maior que isso e anseia porque que a maioria desse povo famoso que conquista tudo eles não tem uma coisa paz porque que eles dormem a base de remédio é isso que você quer ser uma pessoa que dorme a base de remédio você viu a Luísa Sonza você assistiu o documentário dela você viu tantas gotas de revotril e a outra pessoa que tava do lado dela tomando é essa felicidade aí que você quer como fama é é essa felicidade aí esse desespero da fama pra virar isso aí ó tá aqui num revotril deitar e chorar a noite todinha porque não tem paz acordar assombrada se uma página de fofoca vai falar isso 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 de você é essa paz de fama que você quer eu não quando a pessoa fala além de tu é famosa eu não sou famosa não sou e não me considero posso ser conhecida vou no lugar a pessoa me cumprimento eu cumprimento mas famosa não e nunca do tempo que eu entrei pra tv e rádio eu nunca tomei um remédio pra dormir nem em meio a cirurgia que eu fiz que o meu médico quando me operou pela última vez do aneurisma ele passou o remédio que é o de convulsão que é o de paqueno que eu tomava e ele queria que eu tomasse um outro remédio que era pra me desacelerar porque eu sempre fui acelerada a pessoa que vive em busca do conhecimento não para então ele queria que eu tomasse esse remédio que era pra me dar uma controlada e eu dormi eu falei doutor eu não vou tomar esse remédio eu não posso mentir pro senhor não ele não você tem que tomar eu falei eu tô sendo sincera eu não preciso mentir pro senhor me dê aqui que eu vou tomar você pode passar esse remédio aí adiante porque vai ter pessoa que vai precisar e pode faltar e eu vou levar pra casa e vou deixar lá até vencer e jogar fora porque eu não vou tomar doutor não vou o de paqueno eu vou tomar porque eu não vou convulsionar mas esse aqui eu não vou entendeu então assim nem na minha cirurgia eu tomei então assim você que busca fama dessa forma não tem vida mais infeliz mas ninguém conta o famoso não vai dizer que ele é infeliz o famoso não vai contar pra você que ele dorme com remédio o famoso não vai dizer pra você que o casamento dele não é perfeito que ele não briga ele tem que passar uma imagem da perfeição pra tu se cobrar isso entendeu pra tu se cobrar isso porque tem mulher que cobra por que você não é igual fulano como aí o marido fala por que você não tem o corpo perfeito igual dela como a felicidade tá no conhecimento que você não busca e não nessa fantasia chamada rede social que muitas vezes tu abre a rede social e tira tua autoestima quando você vê aquela mulher naquele belo corpo você fica se eu tivesse a condição dela também não você é linda a sua maneira mulher você é tão bela quando a mulher fala ai meu corpo se estragou todinho depois que eu tive filho não se estragou não você gerou uma vida você gerou uma vida dentro de você entendeu então você é a perfeição porque você gerou um ser incrível no teu ventre entende tem muita mulher que odeia o próprio corpo depois da gravidez e muitas delas maltratam seus filhos por isso sabia porque odeia o próprio corpo e vai pra cima do filho você é culpada eu era perfeita você estragou meu corpo não não quando você tava virando oi no futebol você não pensou dessa forma né então assim teu corpo não ficou feio depois da gravidez teu corpo continua lindo você que está se olhando de maneira errada entendeu você que está se olhando de maneira errada toda pessoa gente que faz esses procedimentos por gravidez silicone faz tudo isso gente lá na frente vai sentir na pele vai sentir no corpo não vai ser uma pessoa saudável você acha que a Madonna é saudável não é nada quase morreu né quanto procedimento aquela mulher fez ou vocês acham que o tempo a gravidade ela vai cobrar tem gente fala lembra por que que tu não mexe na tua barriga eu não quero lembra por que que tu não bota silicone porque eu também não quero não quero não bota um sutiã tá tão bom eu não gosto de sutiã mas eu boto ganho de casa eu não uso só quando eu vou sair eu boto sutiã tá bom demais e minha barriga não é pra agradar os outros não se eu tô saudável tá bom demais o que me importa eu tá saudável então para de se odiar por causa de rede social 10 mil é filtro aí tu fica eita se eu tivesse dinheiro ia botar um silicone até no bumbum até no CA1 é pra que é isso se a gravidade uma hora vai arrancar ou tu acha que essas mulheres vão ficar perfeitas o resto da vida gente olha a Vera Fischer a Vera Fischer era a perfeição de mulher fez um monte de procedimentos o tempo passa meu bem o tempo passa para todo mundo ninguém fica intacto a gravidade ninguém então parem de se odiar por causa de mídia ai o corpo daquela nossa olha aquele bombado bombado também deixa de ser bombado aquela mulher de zona perfeita também deixa de ser perfeita olha aquela menina da Lagoa Azul vocês lembram coisa mais linda do mundo vocês viram ela na atualidade tá bonita mas não tá mais do mesmo jeito então assim para de se odiar o tempo vai passar pra todo mundo ruguinha vem ruguinha vai meu coraçãozinho tá tão bonitinho hoje olha que da hora que lindinho a mãe como eu é linda então assim acordem pra vida se ame se aceite se respeite para de para de maltratar o teu filho que você fica ai meu corpo era tão bonito antes de ser mãe ai tive esse menino tive essa menina faz isso não faz isso não a criança sente a rejeição e lá na frente reflete agradeça você é um ser incrível você gerou no seu útero tem muitas ai que não conseguiram gerar entendeu então é dessa forma espero que essa live tenha feito algum efeito na sua vida porque foi bem pouca previsão né porque a maioria que tá só pela previsão infelizmente né a verdade né e o conhecimento gostou então a única coisa que eu vou te pedir é pra se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui deixa um likezinho que ajuda muito no engajamento do canal também eu vejo todos vocês em um próximo vídeo um grande abraço a todos e até mais tchau tchau você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor o link está aqui na descrição ou através desse QR Code ele que é conhecido como guru sensitivo e um dos mais influentes espiritualistas no meio dos famosos conheça agora mesmo o canal do vidente e a gente é só consulta pelo contato que aparece na tela